Eu vou, a partir da semana que vem, fazer reuniões quinzenais ou mensais, dependendo de muita pandemia, estou acertado com as torcidas pessoalmente, para um debate com a torcida, coisa que o Goiás nunca fez. Eles vão ter livre acesso a mim, por enquanto, através virtual, através presencial, dependendo da quantidade de gente, mas com um debate bem profissional, um debate de ideias, eu mostrar os números do clube, dar uma transparência para o clube. Então, eu quero me aproximar muito da torcida. Sei que eu vou apanhar demais, como estou apanhando muito, mas a minha gestão, vou falar a verdade, começou ontem, na verdade. E até então, eu vim apagar incêndio. Então, o futuro é complicado? É. Mas eu vi o desafio, eu sou aqui só pelo desafio, só pelo clube e pela torcida. Eu quero resgatar esse orgulho de ser Goiás, eu quero resgatar as vitórias, os títulos, como disse na vez passada.